Música 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 Então você sabe o que deixa com mais raiva dos filmes de assalto? O que? Eles fazem tudo parecer bem mais fácil do que realmente é. Tem crime, perseguição, tiro, mas no final tudo sempre dá certo e os bandidos escapam. Então você tá me dizendo que a gente pode se dar mal? Claro que não, mas vai por mim, meu amor. Cinema e vida real não fecham. Em Bonnie e Clyde eles não se dão bem. Claro que se dão. Não se dão. Se dão, eles morrem em grande estilo. Música Música Fala mais sobre esse plano. A gente vai assaltar uma lanchonete. Que serve de fachada. Pra lavagem de dinheiro. Você fica tão sexy falando de crime. Peraí, você não tá falando do delicatessen não, né? Tô sim. Eu te falei do trampo, mas eu trabalho lá. A gente vai assaltar os picaretas dos seus patrões, mamãe. Ah, meu amor, não sei não. Tayo, o que passa aí nessa sua cabeça pervertida? O truque é simples, Zeca. A gente vai assaltar o padeiro que você lava prato depois do expediente. A gente vai render os caras que entregam a grana com seus patrões lá. E depois, a gente dá no pé. E o que te garante que a gente não vai se dar mal? Você vai ser rendido também. Ninguém vai desconfiar. E eu nem vou dar as caras. Não sei, amor. Ai, confia em mim, Zeca. É a chance das nossas vidas. Você jura que a gente não vai ser como a Bonnie e Clyde? Juro. Mas fala mais, amor. De onde veio esse seu gênio, esse traquejo pra dar golpes? De O Vento Levô. De O Vento Levô? O clássico. É e não é. Como assim? O meu pai adorava esse filme. Eu vi uma centena de vezes com ele. O meu pai era golpista. Ele vivia de assalto de golpes de rua. Aí, um belo dia, ele resolveu assaltar uma agência bancária e roubou uma maleta do portador. Era a chance dele. E a nossa chance também de a gente ser feliz. Aí, alguém viu, dedurou ele. Acho que... Pilantra que ele devia dinheiro, sei lá. Aí, a polícia descobriu. A maleta abriu. E o dinheiro do meu pai... O Vento Levô. Eu vi tudo no banco de trás do carro. Eu vi ele perder tudo e depois ser preso. O que aconteceu com o seu velho? Se matou. Na prisão. Caraca, amor. Meus sentimentos. Meus quentes. Aprendi minha lição. Depois disso, eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia passar fome. Te amo, Vento. Amo mesmo? Sim. Não quer dizer que a sua resposta é sim. Não. Eu disse que eu preciso pensar. Não é nada. Você é que nem o Hatch Butler do filme. Tem que fazer tudo sozinha sempre. Mamô, senta. Por favor. Eu não tô dizendo que eu não quero fazer o assalto. Eu quero. Mas... Eu preciso pensar primeiro. Pensar? Pensar no quê? Eu sou um trabalhador. Eu sou. Eu nunca... Nunca trabalhei com golpes, sabe? Mas eu te amo. E... Eu quero estar com você. Mas eu preciso pegar mais confiança, entende? Eu vou te dar a confiança que você precisa. Mas antes eu preciso ter certeza que você tá do meu lado. 100%. Não sei. Mas eu sei, Zeca. Sabe o que vai ser da tua vida? Uma terna acordar, trabalhar e dormir. De hoje até a sua velhice. Uma vida banal, igual as outras. Você tem que tacar o terror, sabe? Tipo... O Robert De Niro em Taxi Driver. Tá falando comigo? Não. Esse eu não conheço. Você tem que parar de citar esses filmes que eu nunca assisti. É um filmaço. Desde o tempo que o cinema era cinema, sabe? Não igual hoje, tem esse monte de efeito especial, estragando, escondendo atores, escondendo drama. Eu vou resumir. É a história de um taxista que ele só se dá mal até o dia que ele resolve virar o jogo e tomar as rédeas da própria vida. Você não se vê nessa história? Sim. Eu me vejo. É o seguinte, seus merdas. Seus babacas. Tá aqui um homem que não vai aturar mais, que não vai deixar. Tá aqui alguém que reagiu. Mas então... Vamos mudar essa vida. Vamos mudar de vida. Vamos construir a nossa vida. Hum... Tá. Então o plano é o seguinte. Eu abro a porta depois do expediente. Os caras entram. Assaltam a gente. Você fica no carro pra fuga. Certo? Perfeito. É isso aí. Tô gostando de ver. Esse é o Zeca que eu quero ver. Decidido. E... Quem que vai assaltar os caras? Um cara bom de briga. Espeto no golpe. Especialista em serviço pesado. É um idiota aí que tá apaixonado por mim. Tá vindo encontrar gente. Mas o que que a gente faz depois disso? Depois a gente pega a grana e dá no pé. Em grande estilo. Sem final Bonnie Clyde, né? Um clássico do cinema. Léo. Como é que você tá? Tudo bem? Léo, Zeca. Zeca Léo. Oi parceiro. Como é que você tá? Tem ordem? Com quilão? Beleza? Tá. Léo. O Zeca trabalha na Delicatessen. Ahn. E esse é o cara perfeito pro serviço. Bom. Antes de qualquer coisa eu preciso avisar que eu jamais vou me acostumar com o calor dessa cidade. Tá quente mesmo. Quer uma breja? Não. Eu não bebo em serviço, lembra? Mas vou tomar um expressinho. Ô amigo, por favor. Vem um espresso duplo pra mim. Ahn. Mas e aí, me conta. Qual que é o grande plano? Basicamente é Bonnie Clyde sem as modas. Eu amo a Fail Dinary. Warren Beach é um bundão. Enquanto a morte, não é comigo não. E obviamente, eu gosto muito de um bom maço de grana. Tá bonito, hein? Gostei do look. Arrasou. Opa. É, na verdade eu pedi um espresso duplo amigo. Tranquilo. Tranquilo. Mas fala aí, pessoalheiro. Qual é a sua história? Quer mesmo saber? Uhum. Tá com tempo pra isso? Tô. Tem estômago pra isso? Porra. Então se prepara que lá vem história. Desembucha. Isso aqui que você tá vendo, cara, não condiz com o meu passado não. Eu cresci nas ruas. Sem era nem beira. Passei fome, sede, frio. E outras coisas que eu nem vou te falar, só você vai começar a chorar aqui. Depois dos 12 anos eu comecei a bater carteira na rua. Daí invertido em cobrador de ônibus. Fazer a polícia de otário. Vocês estavam falando de Bonnie Clyde aqui, né? Então, vamos manter essa linha do cinema? Se minha vida fosse um filme, seria transporte. Já viu? Principalmente aquela cena do Evan McGregor fugindo da polícia. Que delícia de cena. Eu já vi esse filme e ele no final sacaneia o parceiro. Tá vindo com indireta pra cima de mim, Carla? Não. Pode perguntar pra Bianca aqui, eu sou de confiança, meu irmão. O Leo foi mesmo, Zequinha. Se tem alguém que pode entrar e sair sem deixar rastro, é o Leo. Mas diga lá, Zeca Zequinha. Quer dizer que é você que tem as chaves do reino, então? Pode pá. Mas fala aí, o que você faz mais além de fugir da polícia? Bom, eu vou seguir essa mesma linha do transporte aí então, tá? Pra gente ficar na mesma página. Eu gosto de fazer pessoas de otário. Gosto de enganar a polícia. Gosto de dançar muito. Principalmente em boa companhia. E às vezes, mas só às vezes, eu tenho visões estranhas. Com bebezinho zingatinhando no teto? Não exatamente, mas flashes. Flashes do futuro. E o que você vê do nosso? Muita festa, muito beijo e muita grana. Agora sim, meu irmão. Obrigado. Até mais. Um brinde ao sucesso do nosso golpe. Uh! Um brinde. Ele nem se esforçou pra tentar explicar o momento. É, nem eu tentei. Nossa única resposta foi seguir em frente e foda-se tudo. Porque não importa o quanto você guarde ou o quanto você roube, você nunca tem o suficiente. Você sempre precisa levantar e fazer tudo de novo. Mas eu preciso saber direitinho de como o plano vai funcionar, porque, afinal de contas, a cabeça que tá em jogo é a minha, né? Vocês vão fugir. Cara, não sei porque você tá olhando pra mim não, meu camarada. Eu sou apenas um realizador, um executor, um prestador de serviços. A aventura do golpe todo é essa gatinha aqui, ó. Ela é tipo o mágico de Oz da porra toda. E eu sou quem nessa refilmagem? Totó? Nem vem, cara. Totó é meu personagem. Eu sou o Totó. Vamos falar sério agora? Você é o espantalho. Espantalho? É. Mais inteligente. Já você, Zeca, é o leão. Tem um coração imenso e é cheio de coragem. E você? Eu sou o crossover do mágico, misto da bruxa boa e da bruxa má. Ah, com a sagracidade do homem de lata e o bom gosto da dora de sapatos. Lá está a cidade das esmeraldas, assim que eu imaginava que ela fosse. Tá, bora repassar o plano. Bora. O golpe vai acontecer na terça, por quê? Porque é o dia que tem menos movimento e a entrada da grana é maior. E como é que você sabe que a entrega do dinheiro é maior na terça-feira? Porque normalmente eles entregam numa mala. Na terça é duas, às vezes três. E eu descobri em conversa aqui, conversa ali, que todo dinheiro arrecadado de jogo, caça-nic, jogo do bicho, é entregue na terça-feira. Ah, olha aí, hein? Bem que a Bianca falou que você era bom do riscado, cara. Eu te falei, Léo. Você não está mais no Kansas. Eu espero que vocês dois também saibam disso. Vou sentir uma enorme saudade de você. Tá, beleza. Já entendi. Vai ser terça-feira o nosso golpe, porque é o dia que vai ter mais grana lá. Mas e o plano? Qual vai ser? Tá, eu vou explicar direitinho. Tipo o filme do Chris Super Nolan, tá? Como que é mesmo o nome daquele filme que tem o Batman, a Viúva Negra e o Wolverine? Tem os dois mágicos golpistas, sabe? O grande truque. Prestige. Entendeu? É isso aí. Você gostou? Então o golpe é o seguinte. O expediente encerra, os clientes pagam a conta e saem da delicatesse. O Zeca vai fechar o estabelecimento, mas deixa a porta entreaberta e volta para a louça. Léo, você entra e se esconde. O Zeca volta para fechar a porta para os entregadores na grana não acharem que tem alguma coisa estranha. Você volta para a louça. Os entregadores chegam para deixar as malas e você rende eles e rende o Zeca. Isso é importante. É, fundamental. Porque se esses caras me pegarem, eu estou na roça. Estou fodido. Tá bom? Vai dar tudo certo, Zeca. Fica tranquilo, tá bom? O mágico pega um objeto comum e o transforma em uma coisa extraordinária. Continuando. Léo, você pega a grana e deixa os três amarrados e vai para o lado de fora. Eu vou estar lá te esperando e a gente fode. Quando você sai da delegacia, encontra a gente e a gente divide a grana. Ah, mas me diz uma coisa, quem é que recebe a grana lá onde você trampa? O gerente do estabelecimento, que nesse dia vai estar com uma puta dor de barriga, porque o Zeca vai entregar o drink dele no final do dia com uma cortesia. Da Bianca, com apostos químicos. Então esse vai ser o grande truque. Um drink envenenado e o lavador de prato roubando o lavador de dinheiro. Pura poesia. Hum, esse é o grande truque. Bom, um brinde. Um brinde ao grande truque, baita filme. A uma providencial dor de barriga e ao morrer e renascer de cada golpe que a gente aplicar. Que seja o primeiro e o último. Que seja o primeiro de muitos, meu amor. Que seja mais um dia tranquilo na vida do trabalhador brasileiro. Tchau. 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 Tchau, cara. Na boa. Relaxa, cara. Tá? Eu te entendo. Entendo a sua preocupação. Agora eu vou pedir uma coisa pra gente. Vamos continuar esse papo andando? Pra mim já deu aqui. Amigo, chega aí. Quanto é que deu a nossa aí? Deixa que eu faço, tá? Foram três cervejas e um expresso duplo. Isso. 43,70. Ó, fica com o troco aí, tá? Valeu. Até mais. Essa carteira é minha. Calma, velho. Relaxa. Zé Caléo. Oi, meu parceiro. Onde você tá? Tudo em ordem? Tranquilão? Beleza? Eu só peguei pra te mostrar meus talentos. Agora faz essa aí e depois eu te pago. Vambora. Falei que eu era foda. Sim, é foda. Pra caralho. Que dia, hein? Que dia lindo. Tá. Vai. Posso advogar? Pode. Fala nisso, o Kino tava maravilhoso naquele filme, né? Ah, eu prefiro o Alpatino. E enquanto você tenta entender o Todo Poderoso, o que ele faz? Ele fica lá em cima morrendo de rio de você! Mas tudo bem, vamos lá. Você vai fazer o assalto, certo? Certo. A Bianca vai ser a motorista da fuga, certo? Certo. E se algo der errado? Ah, conta pra ele, vai, Bianca. A gente tem um amigo da prefeitura, ele vai fechar a rua logo depois que a gente der fuga. Tá garantido. Manda outro. Vocês são profissionais mesmo, hein? Diabolicamente profissionais. Só espero não me dar mal igual trouxa do Kannon Reeves no filme. Que isso? Ele ficou com aquela gatíssima da Charlie. Nossa, exatamente, maravilhosa. Você é muito pessimista, Bruno. Para, tem que ser mais otimista. Entendeu? Bora. Tá, mas se alguém levar um tiro como encanjo de aluguel do Tarantino? Nossa, filmaço, hein? Filmaço, Mr. Pink arrebenta. Fala sério. Eu tô falando sério. A gente precisa pensar em possibilidades. Eu te entendo, meu bem. A gente já pensou. Fala pra ele, Lausto. Cara, primeiro, Zequinha, eu nunca uso balas de verdade. Eu nunca uso. O risco é grande demais. Outra coisa, a Bianca aqui vai estar de colete à prova de balas e eu também. E eu? Cara, você trabalha com os caras. Você tá do lado deles. Você acha que eles vão te balear? Eu vou chegar com o meu maquinário lá, com as minhas armas, vou render os caras e já era. Arma falsa. Belo plano. As balas são falsas, cara. Quanto ao maquinário, são duas automáticas que fazem qualquer um ficar de joelhos. Vai na minha. E se eu levar um tiro... A gente vai estar na moca, meu bem. Lá tem uma clínica que inclusive eu já usei os serviços especiais que eles oferecem. Qualquer ferimento eles costuram rapidinho. Peraí. Eu tracei um plano de fuga pra gente. Olha só. Aqui tá a delicatessen, tá vendo? Aqui é a clínica. São nove minutos de carro, mas eu faço em uns seis. Com certeza. Eu ainda sim tenho medo. Fica tranquilo, meu bem. Fica em mim. Vai dar tudo certo. E se a gente usasse o nome de coach, tipo reservou a dogs? Eu sou a Mrs. White. Eu acho que a gente não vai chegar a usar isso, mas eu gostaria de ideia. Obviamente eu vou ser o Mr. Pink. Já eu sou o fodido do Mr. Blonde. Todo cão tem seu dia, Zequinha. Você age como um iniciante. Eu sou um profissional. Se pegam o garoto, pegam você e eu. Isso não pode acontecer. É melhor não brincar assim. Alguém vai acabar chorando. Mas e aí, tem mais alguma pergunta? Tô começando a esquentar. Tenho duas. A primeira é, e se no dia do golpe atrasar tudo? Segundo, e se o dinheiro não foi entregue? E ainda, se o dinheiro foi entregue antes? Não, peraí. Então foram três perguntas. É. Bianca, faz as honras, vai. Aí entra o nosso incrível plano de vigilância. Como assim? Você conhece a Souza e Silva Casa de Cambos? Não. E o Meirelles Cassino S.A.? Também não. Encontros, pub e máquina de jogos? Nunca ouvi falar. Sorte a sua. Pois então, desde que você contou pra gente sobre o seu patrão e a sua suspeita, a gente começou a investigar a história dele. Alexandre Antônio Brás está por trás de todas as casas de câmbio da cidade. Vai começar por essas três. Então eu e o Leo, a gente se adiantou e instalou umas câmeras de vigilância pra checar o fluxo dos entregadores. Mostra pra ele. Tá fácil aí? Tá. Aqui ó. Software de vigilância. Olha isso. Parece aquele filme de espionagem tipo Missão Impossível, 007, Black Mirror. James Bond. Você teve que fazer uma escolha terrível em Berlim. Uma vida pela de milhões. E agora o mundo está em perigo. Minority Report em alto nível, cara. E a Bianca aqui é como se fosse a nossa precog. É. Você não vai me matar. Adeus, Leo Crowe. Adeus, Leo Crowe. Adeus, Leo Crowe. Adeus, Leo Crowe. Basicamente a gente checou a programação desses três lugares, vai estar olhando um dia e se der alguma coisa errada a gente avisa. Mas não vai dar nada errado não. Como o Leo disse, o destino é certo. Muito dinheiro no bolso. É. O problema de brincar com o destino é que ele pode te surpreender. Né? Por isso que a gente está sejando dono ao destino. Está tudo amarradinho. Do começo ao fim não tem erro. Confia em mim, rapaz. As vezes para se ver a luz é preciso se conhecer a escuridão. Bom, antes de você fazer a sua próxima pergunta, porque eu já vi que você é o cara das perguntas, vamos sentar um pouco aqui. Eu amo uma praça e faz sempre que eu não consigo parar em uma. E se a polícia resolve aparecer? Digo, se no exato momento do assalto a polícia aparece ou alguém resolve chamar? Na boa, Bianca, é... Eu estou tentando, tá? Mas assim, eu sou um profissional, cara. Não dá para trabalhar com um medroso desse aí. Na boa, eu não vou botar tudo a perder por causa de um fofinho desse, cara. Sério, estou fora. Deca, não deixa ele embora, porra. Mano, volta aqui, por favor. Pra quê? Você precisa me entender. Entender o quê? Que lado, caralho? Que lado de merda que é esse aí? De quem acorda e vai trabalhar para os outros, ficar ganhando dinheiro para os outros, porra. Que tipo de vida é essa, meu irmão, que você quer para você? Vai na minha, eu te entendo. E é por isso que não dá para mim, sério. Estou fora. Espera, caralho. Porra, mano. Cara, eu só preciso de ajuda para entrar nessa com vocês, só isso. Vou tentar mais uma vez então, tá? Faz o seguinte, você assistiu aquele filme Poderoso Chefão, certo? Certo. Tem um cara lá, um moleque que está ferrado, tipo você, tipo eu, o Michael Corleone. Os caras tentam matar o pai dele, não matam por pouco. Aí ele tem que se vingar, meu irmão, antes que o inferno caia sobre ele. Então o que ele faz? Ele marca um jantar com essa máfia inimiga aí. Chama o comissário, chama o outro chefe, pede um bom vinho, um espaguete. Estão ali comendo. Aí quando a coisa parece que está tranquila, pá! Ele apaga os dois, velho. Porque o mundo é assim, cara. Ou você caça, ou você é caçado. Ou você explode a porra do mundo inteiro, ou o mundo vai explodir com a tua bunda, brother. Você tá entendendo? Você tá comigo ou não tá? Tô. Então senta aqui. Na próxima terça-feira, você, a Bianca e eu, a gente vai ser a porra do Michael Corleone. Você tá entendendo? A gente vai pra cima desses caras, meu irmão. E depois a gente vai fugir pra Itália. Voltando pra tua pergunta inicial, a polícia não vai aparecer. E se aparecer, a gente vai fazer o que o brasileiro sabe fazer melhor, brother. O quê? Improvisar. Gente, eu prometo que eu vou fazer a última pergunta, tá? Quanto é que cada um vai ganhar? Porque, afinal, eu passei o corre pra Bianca. Eu que vou abrir a porta da Lachonete pra você. E, de quebra, ainda vou pra delegacia pra dar depoimento. E aí, Bianca? O que você me diz? Tá barrasa. Como assim? É o primeiro filme do Danny Boyle. A história de três amigos que eles... Acham uma grana e se dão mal no final? Não, meu anjo. É a história de três amigos que encontram uma grana e dividem partes iguais. É o que eu pensei. O que você acha? Partes iguais... Fechado. Aqui, meu amigo, o lucro é como o risco. Igual. Agora me conta. Pra que lado que vocês vão? Entendi. Quero ficar de vela aqui, não. É aqui que nossos caminhos se dividem. Aliás, você é um cara de sorte, viu, Zeca? Mas me conta quando é que a gente se fala agora. Eu te ligo mais tarde. Tá bom. Em domingo, nós três nos encontramos lá em casa pra passar o plano. E na terça-feira, a gente vai dar o golpe das nossas vidas. Combinado. Não. Até mais. Tamo junto até o final, viu, cara? Tamo junto. Até o final. Ok, meu irmão! Mas que surpresa! Não sei se eu gosto desse cara não, viu? Que papo é esse de te ver mais tarde? É só pra jogar um chá no Zeca. Pra ele fazer o que a gente quer, ele tem que se manter interessado, né? Mas e aí? Vamos lá pra cá? Pra revisar o plano? Não. 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 Não, não. Não. Ah! Ah, meu Deus, amor. O que foi isso? Uma palavra? Nós. Te amo. Eu também. Gosto muito de você, David. Tá pensando em quê? Posso ser sincera? Uhum. E como dividir essa bolada em dois é muito melhor do que um três. O que você acha? Você não tá falando sério, né? O Léo não parece ser o tipo de cara que é passado pra trás. Deixa comigo. Eu tô cansada dessa vida de golpes, sabe? De não saber o que vai ser amanhã. Essa é a nossa grande chance de mostrar pra mim que a gente não era pra fazer de parafusso. Não sei, vida. Confio em mim. Você não concorda, David? Eu tô nessa por você. Você tem razão. Tô cansado dessa vida de merda. Tô cansado de ficar lavando prato. Esse não é meu sonho. Não é. Quero mais. Muito mais. Quero mais da vida. Mais do sexo. Mais de você. Mais a pergunta continua. E eu levo. Minha esposa continua. Deixa comigo. A gente vai dar o fora depois do assalto. Vou colocar com a grana óbvia. Aí eu te encontro. E ele nunca mais vai ter a gente. Você já fez as malas? Fazer as malas. Eu sempre tô com as malas prontas, meu amor. Ah, é? Uhum. Eu ainda não fiz as minhas. Vou fazer depois que resolver os B.O.s. Será que eu preciso apresentar pra eles minha carta de demissão? Bom dia, amor. Bom dia. Eu vou tomar um banho, tá? Tá bom, vai lá. Você não vem comigo? Vou. Tá esquentando água, né? Tá aí? Opa, pra você sempre. E aí, o ratinho caiu na sua trama? Como um patinho. Ele acredita que vamos dividir a grana em duas partes. E vamos. Mas entre nós dois só. Né, Loirão? Exatamente. O sexo foi bom, pelo menos? Eu não gosto de falar disso. O Zeca tá me esperando. Eu preciso ir. Ó, no que você precisar, eu tô por aqui. Te amo. Também. Gosto muito de você. Mas não a ponto de amar, né? Eu não me apaixono, Léo. E você sabe disso. Apenas me envolvo. Ai, como sei. Afinal, não é todo dia que encontro uma Caterine Tramel dessas. Eu tô mais pra morena apaixonada pelo malo do Michael Lugas. E eu pra amiga enciumada. Você gosta de lenços na cama, Bia? Seu perverso. Eu vou ali interpretar no papel. Boa cena pra você. Todos. De quem eu gosto. Morre. Morre. Tchau, baby. Tchau. Tá chegando o nosso grande dia. Vai dar tudo certo, né? Uhum. Vou ficar ensinando a minha cena de pobre trabalhador que é assaltado por bandidos violentos. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, sua safada. Bom dia, sua falsária. Ai, tô morrendo de saudade de você, sabia? Eu também, meu bem. É? E então? Como é que tá o golpe do século? Os otários caíram? Tão caindo igual um patinho. Já, já eu vou passar pena neles. A grana tá garantida, então? Tá, sim. A gente vai pegar essa grana, vai pagar o que você deve pro PH. E não vai mais ser nada disso. De prostituição, de pó, chega. Ai, jura? Só nós duas? Só nós duas juntinhas. Viajando por aí. Bianca, eu posso dizer uma coisa? Fala. Eu te amo. Eu também te amo muito. Que nem True Romance. Já assistiu? Não, bem. Mas eu quero ver com você. A gente vai. Meu amor, eu preciso ir agora. Mas já já a gente se fala, tá bom? Vai preparando esse seu corpinho gostoso que hoje eu vou te usar. Tô gostosa. Pra deixar. Beijo. Paguei pra você fazer outras coisinhas, né? Não ficar de papinhos, né? Ficou, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pensando que eu te pago pra ficar de brincadeira no celular? Você está aqui pra trabalhar e não me custa nada te botar no olho da rua, hein? Desculpa, chefe. Vou continuar. Filha da puta. Mas que é tipatia gratuita. O cabra enfrentou três polícias. É, estourou com a boca de um e correu com os outros. É por isso que eu digo, quem tem razão pra brigar tem mais força pra vencer. Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto com batata frita. Eu sinto muito, já paramos de servir o café. Estamos servindo o almoço agora. Eu quero o café da manhã. Mas nós estamos mais servindo. É o que você diz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dia de fúria. Versão Brasileira Herbert Richels Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso, chegou o grandidinho, Loirão. E aí, não tem mais volta a partir daqui, hein? Você tá pronta pra ação? Nasci pronta, gata. Tá preparada também pra machucar o coraçãozinho do seu namoradinho? É, mas parte do jogo, né? Além disso, eu tô interessada em outro namoradinho aqui. É? Vai lá, faz o que tem que ser feito e a gente cai fora. Não vi a hora de chegar esse dia de fura, sabia? Já era tempo. Querem a minha maleta? Eu vou dar pra vocês, eu vou dar pra vocês a minha maleta. Tomem, querem a minha maleta? Aqui está a minha maleta. Vem, cara, não faz isso não. Toma, toma maleta. Toma, toma maleta. Ei, ei, onde é que você vai? Vem cá, você não queria maleta? O app tá mostrando que eles vão chegar aqui em 10 minutos. 10 minutos? Vem cá. Deseja boa sorte pra mim? Não precisa. Vai lá e faz o que você sabe fazer de melhor. Bom, resumindo. Os caras vão chegar com a grana, eu vou sair de lá com ela. Você espera aqui com o carro ligado, eu volto rapidinho e a gente se manda, certo? Exatamente. O rádio da polícia já tá ligado. Qualquer coisa, eu vou acionar o pessoal do serviço urbano e eles vão fechar Domingos de Moraes com a Joaquim Tábora. Ótimo. Eu tava tentando não me meter na vida de você. É isso. É por você, Amanda. É por você, Amanda. Tá na hora do Rack'n'Run! Todo mundo parado! E aí, Zeca. Terminou o trabalho? E aí, chefe? Os caras tão chegando aí, hein? Meu Deus, o que você tá fazendo, porra? Tô improvisando, seu merda. Agora vamos, caralho. Vamos arrastar esse lixo lá pra trás. Vamos, caralho. Força. Tô tentando, porra. Tô tentando, porra. Vai. Vamos, que os caras tão pra chegar. Vou trancar a porta ali. Vamos. Vai, vai, Zeca. Agiliza, porra. Boa tarde, senhoras e senhores. Um minuto da sua atenção, por favor. Nós somos os ex-presidentes. Estamos, como podem ver, assaltando o seu banco. Por isso, com um pouco de cooperação, eu não vou ter que estourar os mil anos de ninguém. O chefe tá esperando. Bolsa no chão. Bolsa no chão devagar. Mão pra cima. Mão na cabeça. Isso mesmo. Faz o que eu tô mandando e vocês vão sobreviver à fúria do gato. Agora. Cara, você não sabe com quem tá mexendo. Casa vai cair pra você, moleque. Cala a boca. Ajoelha. Ajoelha os dois. Vai. Vai, caralho. Vai dar você no porra. Cala a boca. Acorda, caralho. Tô, pega esse forca-gato. Prende os caras aí. E para de chorar, tá muito chorão. É isso, velho. Droga. FBI, parado. Ajoelha comigo, eu pego ajo. Ajoelha comigo. Ajoelha, parado. Você tem que ser preso. Fizou na bola. As pessoas confiaram em você e morreram. É, foi mal. Foi mal mesmo. A vida tem um senso de humor doentio, não tem não? Tá me olhando assim por quê? Você gosta de faroeste, Zeca? Para de brincadeira, Léo. Você gosta de velho oeste, meu amigo? Eu disse para de brincadeira. Parei. Afinal de contas, a gente é parceiro, né? É isso. Bom, mas de qualquer forma, eu vou precisar te dar o mesmo tratamento desses pilantras aí. Isso não é o acordo. A gente não acordou isso. Como não, Zeca? A gente precisa convencer a polícia de que você não tá metido nisso, porra. Eu não vou. Eu não vou conseguir. Eu vou fugir com vocês. Ai! Cala a boca, Zeca, caralho. Segue a porra do script, vai? Eu não vou conseguir, porra! Ah, você não vai conseguir? Sério. Não, o chefe viu que tinha algo errado. Sim, ele viu. Porque você não fez o seu trabalho. Ele viu porque você não fechou a porra da porta do escritório dele. Mas tudo bem. Eu concordo com você. Do jeito que tá, não tá passando muita verdade, não. É, precisa de alguma coisa. Precisa de mais... Ai! De mais verdade. E no crime e na ficção, Zequinha, Mede ou semelhança, é... Trouxeram um cavalo pra mim? Parece que falta um cavalo. Você trouxe dois a mais. Você disse que não tinha bala, porra! Olha aí, então, Zequinha. Aprendeu mais uma lição. Nunca confie em ninguém. Eu só uso balas quando são necessárias. Agora fica tranquilo com essa sua perna aí. Você vai voltar a andar. Talvez de bengala, mas você vai voltar a andar. Por quê? Por quê? Porque na vida, meu irmão, é isso. É matar ou morrer. É vencer ou perder. Entendeu? Ou você é caça, ou você é caçado. Ou você é féril, ou você é ferido. Entendeu, caralho? Agora presta atenção no que eu vou te falar. Você vai seguir a porra do nosso script. Você tava aqui trabalhando, lavando louça, varrendo a porra do chão. Os bandidos chegaram, te renderam, te assaltaram. É isso. Nada mais. Se você der um pio sobre mim, sobre a Bianca, eu vou voltar aqui pra acabar o serviço. E acabar com a porra dessa sua vida miserável, filho da puta. Tá entendido? Tá entendendo, caralho? Você fez o pai de um garotinho ser morto. E quase matou meus dois. E agora tá mentindo pra mim. A partir de agora, cada palavra que sair da sua boca vai ser verdade. Você é a Bianca, tá? Esquece a Bianca, Zequinha. Mais uma lição, hein? Essa mulher aí não é pra você não, cara. Entendeu? Ela não é uma mulher fácil, não. Tem que ter peito, tem que ter culhão, cara. E você não tem. Então é melhor você esquecer essa mina. E Zeca, olha pra mim. Nunca se esqueça. O crime não compensa. Exceto se você tiver estômago pra isso. Tá entendido? A gente tá entendido? A gente tá entendido? Estamos, eu cretino! Cala a boca! Cala baixo, caralho. Segue a porra do roteiro, hein? Segue a porra do roteiro. Engraçado, filha da puta! Oh, não, 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 não. Oh, não, 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 não! Depai! Come on. Vai! Woo! Uuuuh! Motherfucker! Rise! Algumas pessoas não reagem sem um pouco de pressão. Por hora nada do rádio da polícia. Acho que a gente tá livre. Livre, livre. De verdade, a gente nunca vai estar, né, Loirão? Como assim? O que aconteceu? Eu ouvi uns olhos de tiro lá dentro. O Zeca se machucou? Fala, Léo! Relaxa. Ele só teve uma aula de como não cair no papo de golpista. Só isso. Ele tá bem. O que você tá fazendo, Bianca? O que você tá fazendo, porra? A gente não pode parar aqui. Não. A gente não vai sair daqui enquanto você não me falar o que aconteceu. E relaxa. A polícia não foi acionada ainda. A gente tá livre. O combinado era ele não se machucar, Léo. As coisas saem do combinado, meu amor, tá bom? O Zeca quis vir junto com a gente, porra. Ele quase se fodeu o plano todo. Eu tive que dar um tiro no joelho dele. Mas foi só isso. Ele tá bem, relaxa. Claro, não era esse o combinado. As coisas saem do combinado, tá bom? E vem cá, que dramalhão é esse todo aí, porra? Eu fiz com o joelho dele o que você fez com o coração do cara. E vou te falar, mexer com o coração é muito pior. Então não vem dar uma de santa pra cima de mim, não, hein? Ei! Espera um pouco! Só mais uma pergunta. Aquele trabalho de 1985 com o Banco Nacional. Como você desligou os alarmes com espuma? Eu preciso pegar o ônibus. Eu sei. Eu só quero que me diga esse segredo. Eu sinto muito, tá legal? E outra coisa. Agora daqui pra frente, vambora, meu. Esquece isso, pô. Você trouxe a champanhe que eu pedi? Embaixo do banco. É isso. A gente tem que comemorar. Agora, ó. Vamos pra estrada. Porque aqui é arriscado demais. Lá a gente para no acostamento e comemora como tem que comemorar. Pega aí. Calma, deixa eu ver. Ah! Ah, o sucesso! Ah, nossa! Hum! Que delícia! Bom, né? E pra onde a gente vai? Ah, vamos manter o plano. Vamos pro litoral. A gente acha um hotel legal. Fica uns dias lá. Curte um pouquinho. Fica longe do radar. Perfeito. Acho que depois dessa atenção toda a gente bem que merece. Dar um bom descanso e torrar essa grana toda, né? Com certeza. E um pouquinho de amor também não faz mal a ninguém, hein? Afinal de contas, a gente tem que aproveitar esses momentos de prazer. Prazer, né? Amor. Por isso que eu gosto de você, sabia? É? Podem dizer o que foi, mas Léo Mendonça sabe aproveitar a vida. Cuidado pra falar meu nome assim. É? Por quê? Pode gastar. Eu vou dar um mix agora. Se eu sou você, eu faço o mesmo, hein? A hora é agora. Até de boa. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 você um pouquinho mais eu não vejo a hora de chegar nesse quarto de hotel e aproveitar você um pouquinho, sabia? que beijinha aquela vez isso é foda eu queria que pudesse ser sempre assim entre os sussurros, o champanhe e as estrelas as luzes de Gatsby se apagaram uma a uma não apagou acorda o filho da puta aí deixa comigo acorda acorda deixa que eu resolvo agora ele canta não vai lá na frente deixa comigo escuta aqui filho da puta eu vou te perguntar pela última vez cadê a grana eu não sei eu não sei vamo vamo me ajuda eu vou morrer vai morrer sim isso é certo só não sei se vai ser rapidinho ou vai ser uma morte lenta senhores fudido e mal pago e ainda prestes a conhecer o nosso senhor jesus cristo eu sou criminoso não sou eu sou trabalhador eu sou trabalhador nome e endereço Bianca eu fui enganado eu fui enganado aquela desgraçada me enganou nome e endereço Bianca Bianca Souza ela trabalha de Uber e o homem é Léo é isso vamos Léo Mendonça é isso Mendonça Leonardo Mendonça tem certeza disso? fala vai ser ele chefe ele me passou uma perna uma vez mas pensei que já estava morto mas dessa vez ele não me escapa ô Pereira aumenta o volume do rádio aí o que é isso? merda tá fazendo muito barulho me ajuda endereço seu merda endereço todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock mas nós não somos nós estamos muito revoltados termina o serviço do 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 Não sacaneie a gente. Não sacaneie a gente. O que me apavorou não foi ele ter me empurrado. O que me apavorou foi o quanto ele queria me machucar mais. O que que saiu? Amor. Onde você está? Eu já estou com tudo pronto aqui. Malas prontas e tudo mais. Está com a grana? Vamos pegar a estrada? Estou. Estou com a grana sim. Já já estou aí. Graças a Deus. Boa noite Cinderela funcionou? Funcionou. Perfeitamente. Então vem. Estou indo, tá bom meu amor? Eu já estou aí. Te amo. Eu também te amo. Então, é isso aí? Eu já sou, tá bom? Não tem conta sem parar. Se inscreva no canal E aí, Joy? Resgate na área. A máquina está na mão. Aí sim, Ripa. Como é que você está? De mesa. Estou em ordem? Tranquilo. Estava com saudade desse bicho aí já, viu? E o seu resgate, cadê? Está chegando em cinco. Deu uma acelerada na reta final. Ó, aquele esquema aqui, hein? Sendo intacta. Ninguém viu nada, ninguém mexe nada, ninguém toca em nada, beleza? Como sempre. E ó, combinado não sai cara. Valeu mais uma vez, viu? Você é o cara. É nóis. Pode contar comigo sempre. Ah, Ripa, depois faz um favor. Coloca as luvas, abre o vidro de trás para ela não morrer aí dentro. De mesa. Vou dar aquela sumida por um tempo, mas logo mais estou de volta. Valeu. Valeu. Não sei nem por onde começar. Bom, na verdade, Bianca, eu só estou gravando esse áudio porque eu gosto de você. Porque eu te respeito e porque eu não queria ter feito isso contigo. Mas na vida, loirão, você precisa sacar quando você é leão e quando você é cordeiro. Contigo, desde o início eu quis ser cordeiro, porque eu sabia que você já tinha enfrentado muito bicho bravo nessa vida. Nada. Mas você comigo quis ser tigre, serpente, gavião, escorpião. E diante disso eu tive que agir. Meu plano era deixar uma mala para você. Mas o teu boa noite habitou no meu ouvido que você não merecia isso. Então eu te digo uma coisa, acorda para a vida. E não passa a perna em quem vive de passar a perna. Tá bom? E meu plano! Quem sabe a gente ainda se esbarra por aí. Eu quero ter aquela velha opinião formada sobre tudo sobre o que eu amo. Sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tudo sobre o que eu amo, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. Tchau. 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 Tchau.